O prefeito aqui trabalha direitinho, o prefeito aqui é bom, se reelegeu duas vezes já, Clésio, Salvaro, Cristilma aqui, tá bonito o negócio, ó, aqui temos a entrada do teatro, lá, lá na frente tem o centro de eventos, Criciúma, ó, ali é gigante, 12.000 m², centro de eventos, ó, é tudo limpinho aí, coisa linda, lá o cemitério municipal lá na frente, ó, ó, vai ao cemitério, ó, não tem aquelas árvores lá, ó, nossa família tem uma capelinha ali, aqui o ginásio de esporte, é o maior de Criciúma, ó, tá vendo ali o ginásio municipal, então você que tá sóbrio, quer dar uma caminhada, quer dar uma visitada em Criciúma, quer conhecer a cidade, veio pra Criciúma, tem vários pontos turísticos, coisa pra se ver, tem vários pontos turísticos aqui, olha ali, aqui é o ginásio, ó, aí é o ginásio municipal, trabalhei ali dentro também, ó, trabalhei ali no ginásio, tá vendo ali o ginásio, trabalhei ali, o assoalho de madeira, a quadra de madeira, acho um dos únicos, o que eu conheço, é esse aqui, vocês já viram? Quadra de esporte de assoalho de madeira? É eu que fiz, bebi uma cachaça, mas trabalhava um pouco também, não era só, só, só bêbado não, aí, ó, fizemos uma quadra ali, ficou bem bonita, cabe 5 mil pessoas lá dentro, ó, bem bonito por dentro ali, eu não vou chegar ali, porque pode dar problema ali, não, eles estão trabalhando ali, eu acho agora, é isso aí, ó, vem pra Criciúma, fazer uma visita aqui, ó, tem muito lugar bonito, muita coisa boa pra ver, valeu?